O ano passado vim como ouvinte e arrependi-me porque via toda a gente a tocar e só podia tocar no ensâmbulo, então este ano vim como participante. E como é que está a ser? Está a ser muito cansativo, mas muito bom também. O que é que tens aprendido nesta semana? Melhorar os meus problemas, em geral mesmo, de tudo. Ou alguma coisa que te vá mudar o teu estudo daqui para a frente ou a tua própria forma de ver a flauta? Sim, estou um bocado mais motivada, de certa maneira. Em nível de ambiente, é a tua gente muito simpática, é muito bom conviver. E é bom conhecer outros flautistas, só em Vila Real não conhecemos muita gente, estamos só no conservatório e aqui vem todo o país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.